Oi gente querida, estamos aqui mais uma vez o Filipe, a Elisabeth e eu para te contar o que que rola amanhã no portal Saúde Livros. Rola o meu novo conto, Visão Alienígena. É um conto que eu escrevi agora, dia 28 de janeiro, mas que eu tinha escrito há muito tempo atrás, na década de 80, e eu simplesmente perdi. É incrível, porque eu não perco nada, eu guardo tudo, eu tenho tudo arquivado, eu tenho tudo digitalizado, mas esse conto, sei lá porque, desapareceu. Então eu escrevi de novo, né? E ambientei ele na década de 80. Que foi quando eu escrevi originalmente. É a visão dos alienígenas sobre o nosso planeta. É bem doido, é curtinho e é bem legal. E é amanhã, aqui na nossa bonita gemela da Paulista, no portal Saúde Livros. Tá bom? Então, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Bate, bateu, 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 batizinha... Muito boa noite! Tchau, tchau.